Música Tudo bem? Como é que estão vocês? Gente, eu ando muito, muito sumida do canal Na verdade, não tão sumida, né? Semana passada teve vídeo, sim, pro canal Mas essa semana eu acredito que eu tenha soltado um videozinho Só querendo insinuar que eu vou trazer uma coisinha nova pro canal E também um vídeo, uma gravação teste do ao vivo Porque eu não sei se eu entendi errado Mas parece que quando a gente inicia no YouTube, né? Depois de um certo... Eu não sei exatamente as quantidades ou o tempo de visualização Não sei se isso conta Mas eu já posso entrar no ao vivo Então eu fiz um testezinho de dois minutos, eu acho Só pra ver e deixei lá Mas eu acho que eu vou apagar Bom, andei sumida assim de conteúdo realzão E eu vim explicar pra vocês o meu sumiço Na verdade, eu estou esperando chegar as minhas coisas, né? Chegar os equipamentos que eu comprei pra poder gravar melhor pra vocês Porque não tem como Eu não tenho lugar pra gravar ok Eu não tenho luz Eu não tenho uma câmera boa Eu não tenho uma ringue Eu comprei uma agora, uma de mesa Mas eu estou vendo aí pra comprar uma ringue de alta, sabe? Grande, 2,10 mais ou menos Porque eu acho que vai me servir bastante se eu quiser fazer um vlogão De rotina do dia Ou de faxina do quarto, da casa Independente do lugar E não tem como fazer sem uma ringue Porque eu não tenho como ficar puxando pra todos os lados O celular Não tem como Fica muito ruim se eu usar qualquer outra coisa Eu não vou conseguir pegar todo o ângulo Então O ideal é que seja uma ringue mesmo E grande de preferência E elas estão bem, bem caras Eu achei uma mais em conta Eu acho que de 14 14 polegadas Mas eu queria mesmo uma de 18 Uma grande Pra que eu realmente consiga Fazer uma coisa legal no canal E aí isso gera o quê? Investimento Dinheiro E tudo isso é uma coisa que eu não posso fazer agora Eu não posso gastar tanto agora Mas É Abrindo essa ação Eu tenho que investir no canal Senão ele não vai sair do canto E aí eu comprei algumas coisinhas A mais Pra trazer pro canal Pra vocês verem Coisinhas bem divertidas Assim que eu quero trazer aqui Que eu nunca fiz antes E como eu mostrei no videozinho anterior De novidades pro canal Eu comprei Cabin de gel Comprei gel pra fazer unhas E talvez isso seja Uma futura playlist completa De unhas pro canal Então eu tô procurando assistir vídeos Pra aprender as técnicas Pra poder reproduzir pra vocês E talvez de uma maneira bem mais fácil E simples E mostrar pra vocês Que vocês também podem fazer As suas unhas em casa Agora a gente Dá trabalho Dá muito trabalho E eu ainda não comprei os esmaltes específicos Pra isso É Eu quando eu encontro Eu acho muito caro E aí Justamente Eu tô querendo gravar um video Vou preparar as unhas Por enquanto são de fibras Porque as tipis não chegaram E Quero pintar com esmalte normal E ver a durabilidade E ver se realmente descasca Disseram que descasca Em cima do top coat Eu não sei Então eu vou fazer o teste E pra tudo isso Eu tenho que esperar os equipamentos chegarem Pra eu poder Montar um lugar Pra poder fazer tudo isso pra vocês Eu não tenho como fazer isso Sem ter um lugar Ok Vocês entendem? Não tem como O espaço tá tumultuado É muita coisa Vocês sabem que Eu não tô na casa do meu namorado A gente tá na casa alugada Porque ele tá construindo Então assim Zero espaço E zero lugar bonitinho Pra Pra gravar Pra fazer qualquer coisa Quando a gente tá lá Eu quero pegar uma parede assim Ó E Mudar Botar um papel Um LED Alguma coisa assim Pra poder ficar bem mais legal Assim o ambiente, né? Então vamos só pra mostrar pra vocês Como é que é a situação Aqui do lugar Aqui tá As roupas íntimas Vamos dizer assim E no de baixo Roupa de academia Aqui é sapato Aqui é a cabine de LED Que eu já mostrei Num vídeo de comprensa Shopee Que eu vou gravar outra pra vocês Aqui tem a TV Controle Aqui tá os lençóis Ali é sapato Ali é biquíni Aqui tá as peças Do boy, né? Aqui eu não Dele que eu botei Assim faz poeira Que por mais que seja assim Cai poeira incrivelmente E aqui Tá as maravilhas Olha, gente Eu não vou Entrar em detalhes Porque eu vou gravar um vídeo Eu vou achar tudo aqui Pra mim gravar um vídeo Pra mostrar pra vocês, tá? Então eu não vou entrar em detalhes Como vocês sabem Por enquanto Esse é o nosso guarda-roupa Temporário É... Eu não sei quando Vamos conseguir Colocar o nosso guarda-roupa Por enquanto Esse é o nosso guarda-roupa Temporário, tá? O guarda-roupa que a gente vai ficar É o meu Que tá na casa dos meus pais Então assim que ajeitar tudo Eu vou trazer E vou montar E vou tentar organizar Tudo isso nele Ele é de correr Ele é grande Ele foi projetado Porém Ele foi projetado Por uma única pessoa, né? E vocês estão vendo A situação da quantidade De peças que tem aqui Aqui Mais coisa É... Eu vou ligar a luz aqui Pra ver se você... Eita, não tá focando, gente? Focado Meu Deus, pronto Aqui tem mais trecos, né? Fica na porta aqui desse banheiro Aqui tem muitas coisas Que eu quero mostrar pra vocês Que eu quero gravar Mas não... É meio que impossível Não tem como tirar treco daqui de dentro É muita coisa Aqui nessa caixa Tem treco, tá? Gente, calma Isso aqui é só uma caixinha De calcinha de diamante Só tem a latinha Tem um celular quebrado Tem uma xícara Isso aqui foi a primeira coisa Que eu comprei junto com o boy Tem outro cachorrinho também Foi o primeiro que a gente comprou Aqui estão as minhas bolsas E... Assim, as que eu mais uso realmente Elas são essas Elas ficam aqui Eu amo elas São as coisas mais lindas do mundo Todas elas no saquinho assim Essas aqui é porque não tem Mas eu gosto de deixar elas assim Essa não é essa aqui Eu tenho que gravar um vídeo pra vocês Eu ainda não gravei Eu só gravei com a outra Aqui tem paleta de sombra De maquiagem De iluminador Enfim Tudo daqui E tudo isso aqui é uma zona Não tem onde colocar nada Ali o sapato do boy Não tem caixa que cabe aqui Por causa do tamanho do pé Aqui é a porta Pra fazer da casa Mas tá servindo de porta acessório Porque se vocês estão vendo direitinho Aqui tá minha bolsa Que eu trabalho Aqui tá o capacete Aqui tem a caixa do videogame Ali tem uma toalha pendurada Ali tem um porta Negócio de levar a bebida Pra praia Térmico E é isso E a gente vai levando assim Desse jeito Gente, a rinite tá tacada Não Ignorem meu Meu chiado no nariz Gente, uma coisa Eu só quero gravar pra vocês Gente, eu amo isso aqui todo dia Mas não tem jeito, tá? Uma coisa que eu quero trazer pra vocês É Justamente Que eu quero Ai meu Deus Cadê essa coisa aqui? Quero mostrar pra vocês É Isso aqui, tá? Isso aqui são as minhas bijus E eu quero gravar muito Muito um vídeo pra vocês Das minhas bijus Das minhas joias Das minhas pratas Tudo junto aqui Só que Preciso de tempo A organização Aqui num lugar bem abertinho Bem bonitinho Pra poder fazer isso Mas às vezes Dá até desmotiva por isso Sabe? Mas Enfim Não vou desistir Vou continuar e vou gravar Mas então É isso aqui Aqui tem muito treco Aqui tem muito treco E no banheiro nem se fala Então é isso, gente As roupas estão aqui É bagunça aqui E assim Sabe? Mas Tá uma bagunça de um jeito arrumado Então, gente Vocês gostaram? Eu sei que não é um vídeo Com tanta informação Com o que eu posso ajudar vocês Não agora Não até então Porque eu vou Mas é só pra mostrar pra vocês A dificuldade do espaço Do lugar Pra poder fazer tudo Do jeito que eu quero Direitinho Bonitinho Então às vezes Realmente Como eu tô dizendo a vocês Desmotiva Mas eu não vou parar Não vou deixar de gravar Eu vou Continuar gravando Tentando fazer meus conteúdos De uma maneira Geral Não sei Pra ver como é que vai sair E não desistam do canal Continuem acompanhando Tem muita gente Tá, gente Lembrando Vocês se inscrevam Deixa o like Comentem aí Com vocês Se vocês querem ver Aqui no canal Lembrando que Eu vejo Que tem muita gente Que visualiza Que assiste os vídeos Praticamente sempre Mas não estão se inscrevendo Então, gente Se inscreva Ativa o sininho Pra receber as notificações Tá? Que isso vai me ajudar Muito, muito, muito Muito mesmo Tá bom? E é isso O vídeo foi esse O vídeo foi rapidinho Eu não vou mostrar Isso aqui pra vocês Eu não vou Porque a situação Disso aqui Não tá legal Então eu espero Que vocês sejam Compreensíveis E esperem Organizar o banheiro Pra mostrar pra vocês Mas o banheiro Vocês já sabem Como é Vocês já conhecem Então não tem tanta coisa Assim pra mostrar Mas tá bem bagunçado Então é por isso Que eu não vou mostrar Pra vocês Tá bom? O vídeo foi esse Ah, gente Tem uns treco aqui também Uma bolsinha de térmica Que é de levar Bebida pra praia Mas eu não vou levar O almoço dele Às vezes aqui dentro Tem um guarda-chuva Aqui tem um boné Ah, e tem as bolsinhas De eles também Tem essa Tem essa aqui Da More My Bem bonitinha também Bom, é isso Um beijo Gente, até o próximo vídeo Se inscrevam Deixa o like Curtam muito Que eu vou trazer Muito conteúdo legal Como eu estou dizendo A vocês Estou esperando Só a organização Das coisas Pra trazer muito Muito conteúdo bom E vocês não vão se arrepender Make também, tá? Eu não desaprendi Tanto assim não Eu sei fazer, tá? Então é isso Um beijo Tchau E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau